em Manaus. Foi publicado no Diário Oficial do Estado da última sexta-feira, primeiro de julho, uma medida provisória de número catorze, que dá continuidade ao programa social Vale Gás, em atendimento a vinte e oito mil trezentos e setenta e nove famílias tocantinenses, em situação de vulnerabilidade social. Na primeira etapa, foram atendidas mais de quatro mil famílias em cinquenta e dois municípios. Inicialmente, o programa iria durar enquanto permanece o estado de calamidade pública provocado pela pandemia da covid-dezenove. Porém, o ato foi revogado por meio do decreto de número seis mil quatrocentos e cinquenta e seis de trinta e um de maio de dois mil e vinte e dois. Com isso, a medida provisória publicada desvinculou o programa do decreto, dando continuidade ao Vale Gás, pois os reflexos da crise sanitária continuam atingindo a sobrevivência das famílias, o que exige medidas que garantem melhores condições de vida para a população. Outras informações sobre o programa podem ser obtidas pelo site valegais.po.gov.br. No caso, o usuário não tenha acesso à internet, pode procurar o centro de referência de assistência social, o caso, seu município. O programa Vale Gás é uma iniciativa do governo Tocantins por meio das setas. A iniciativa visa conceder acesso à recarga de gás de cozinha tipo GLP de treze quilos para mais de vinte e oito mil famílias tocantinenses em situação de vulnerabilidade social.